Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de sugestões de presentes. Como já tinha falado aqui antes, nós, eu e a querida Ana, juntámos-nos outra vez para fazer sugestões de prendas de Natal do último ano para vocês. Portanto, no vídeo de hoje vamos falar de sugestões de prendas para avô, avó, mãe, pai, namorado, namorado, amigo, irmã, sogros, tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar. Aqui neste vídeo vamos falar em prendas até 30€ e no vídeo da Ana, que já está no canal dela e vamos pôr aqui em cima, vamos falar... É, e deste lado? É, deste lado. É, no meu vídeo disse que era para este. Eu sou mesmo novata nisto. Sabes que eu durante imenso tempo também confundi, agora que já me habitou a fazer para este lado. O vídeo aqui para vocês verem também da Ana, que é até 15€ no vídeo dela e hoje aqui vamos falar de até 30€. Tu te prendas, acima de tudo, rápidas, lembrançasinhas, que é para dar um miminho nesta altura do ano, não é nada do outro mundo, só para dar um sorriso à outra pessoa. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso, vamos começar. Ora então, convidados primeiro, a Ana começa com o avô e a avó até 30€. A Ana não disse olá? Olá malta! Então, vamos lá aos avós. Como eu já disse também no meu vídeo, se ainda não viram, vão ver. Os avós para mim são muito especiais, eu gosto muito dos meus avós e para o meu avô, eu não sei em relação aos avós, mas o meu avô está sempre cheirosinho. Tanto o meu avô como a minha avó, eles são sempre muito cheirosos. Eu chego ao pé deles e começo a falar assim... Hum, cheiros tão bem! Eu gosto muito que eles sejam assim, cheirosinhos. E o meu avô está-me sempre a pedir cremezinho para eu pôr na cara. Diz-me-se, eu não tenho lá uns cremezinhos para eu pôr na cara. Portanto, ele gosta, a pele quando começa assim a escamar, ele vai sempre desarranjar. E então eu tenho aqui este confrê de Rituals, que tem espuma de barbear, tem creme... Posso dizer que eu pus exatamente o mesmo no meu papai? Ah, foi? Não é só este, eu tenho outras dicas. Ah, ok. Mas eu pus este... Eu pus também este para o pai. Pronto. O meu pai também adora estas coisas. Eu pus este para o avô, acho que era, pronto, que era assim uma boa opção. E este confrêzinho custa 22,90€. Portanto, acho que também está assim, dentro dos valores. Já, é um mimim fixe. É um mimim fixe. Sim, e cheiroso. Para a avó, continuamos na mesma vibe de cheirinhos. Portanto, um perfume. Este perfume é da Decorte. Eu não sei como é que esta marca se diz, mas isto é uma marca, assim, mais... Embora ela esteja barata, mas a impressão que eu tenho... Lá está, isto é 15ml. É tipo mais premium. Ah, pois é. Esta é uma marca mais premium, ok? Este perfume é 15ml, não é quase nada. E está por R$27,95. No entanto, é assim uma marca mais premium. Portanto, eu não sei qual é o cheirinho que tem, mas pela cor parece-me ser assim uma coisa mais suave. Portanto, também tive a ler aqui as notas, vocês também podem ver isso. Por isso... Sim, é mais frutado, bergamota, limão, mandarim, lã, jasmim... Tudo que tem jasmim eu gosto, portanto eu acho que a minha avó também lhe gosta. E almíscar branco também é muito suave, sim. Uma boa. Ai, desculpem. Olhem, é a minha avó. Olá, sim, avó. Pronto, eu como disse, estou no pai e tinha cofre e ritual-se com espuma gel de barbear, etc. Pus aqui. Eu tinha duas opções sempre, porque... Bem, eu sou um bocadinho exagerada às vezes nas opções que dou, mas eu tinha posto... Mas calma, deixa-me aqui dizer aos teus subscritores que é assim... Aqui é a vossa patroa. Sabe o que é que ela me diz? Amiga, é uma coisa. E eu vou, bem mandada, pesquiso uma coisa. Ela chega cá e traz mil coisas para cada pessoa. E eu não estou preparada para isso. Eu desperso, porque eu depois penso, mas isto também é giro, mas isto também é giro. Já agora deixa-me dar esta dica. Já agora deixa-me dar esta dica e depois penso, tipo... Eu não estou a fazer esta dica sozinha. Normalmente estou, mas não é o caso. Portanto, depois... Mas pronto. Ela tem dicas para dar e para vender. Portanto, mandem-lhe mensagem que ela tem e daí isto nunca mais acaba, basicamente. Pronto. Aqui, como as duas cenas, uma delas é igual à tua, igual ao cofreio da Rituals, vou só dar a outra, que é um aftershave de um perfume que, no caso, o pai goste. Aftershave em bálsamo ou em loção. Aftershave de qualquer perfume que o pai goste, seja um David Off, seja um Dior, seja um Chanel, o que for, os aftershaves, claro, que os perfumes são caríssimos. Os aftershaves são sempre muito mais baratos. Vão sempre nos 30, 40, dependendo de onde é que compram. Portanto, sim. Um aftershave da linha de perfume que o vosso papi gosta. Então, para a mãe, tenho aqui um kitzinho de pincéis da Sigma. Isto porquê? Eu lembrei-me que a senhora, a minha mãe, nunca lava os seus pincéis. Aquilo parece que está, aquilo está, pode ser mandado contra uma parede, porque aquilo não, sabe? É terrível. Então, por que não oferecer mais uns pincéis à mãe, não é? Então eu posso lá ir lavá-los, verdade. Mas pronto. Este kit de pincéis da Sigma está por 27,95€. Douradinhos, bonitos. Eu acho que a mamãe ia gostar. Traz uma pouch muito gira. E traz uma bolsinha também muito gira para ele, para os transportar. Seguida vamos falar da irmã. E para a irmã eu pus a sugestão de paleta de rosto ou paleta de olhos. Portanto, há uma paletazinha, tipo, por exemplo, as da Pixi, de rosto ou de olhos. São boas opções e andam ali até aos 20€. Foi assim a marca que eu me lembrei logo. A Kiko, como tu sugeriste, também tem umas boas. Portanto, paleta de olhos. E esta é a coleção de Natal Tangira. E é abaixo do budget? Está abaixo? Eu vou ver. Mas é assim, abaixo de 30€. É de certeza. É de certeza. Com umas sombrinhas de olhos, seja tipo de coleção de Natal da Kiko ou Pixi ou de rosto. Qualquer uma. Com blush e prontos, etc. Então, agora, aqui, vamos matar o mano. No meu vídeo, me temo-lo seguro. Aqui vamos matá-lo. Portanto, basicamente, é mais uma experiência. E é um batismo de motocross, também da Odisseias. E que tem um valor de 25,99€. Eu sei que era uma ideia gira. O meu irmão... Mas lá está. Temos que decorar os irmãos que temos, não é? O meu irmão é assim tudo mais aventureiro. Se o vosso não for, vocês não podem dar uma coisa certa, não é? Porque se não, o coitado morre de ataque. Sei lá. Tem imensas experiências para os irmãos. Para a massagem. Para a massagem. Se o vosso irmão for assim mais calmo, mais zen e tal. O meu irmão não é? Portanto, eu acho que ele ia adorar esta experiência de um batismo. De... Humor. Bem fixe. Como é que isto se chama? Batismo? Enduro? Enduro? Enduro. Em TT, em barco de... Marco de canavés, chá ou brancos. Enfim, percebe nada disto. Bem, enfim, é uma aventura. É uma aventura. Toda a experiência em si é uma aventura. O que se faz na experiência e até chegar à experiência. Exato. E até entender o que é. Exato. Ok, antes de passarmos para o namorado e o namorado, vamos falar do amigo secreto. Que nunca sabemos quem é que vai ser. Se é um homem, se é uma mulher, a idade, tudo. Portanto, eu acho que aqui uma coisa mais universal seria, por exemplo, os pauzinhos da Rituação. Escolha o cheiro que mais gostarem. E chá de cheirinho para a casa, tipo, pauzinhos micados, dão sempre bem. Os da Rituação são os meus favoritos. E acho que seja homem, seja mulher, mas não é o mais velho que for. Toda a gente gosta da casa a cheirar bem. Portanto, é uma boa prenda para, tipo, para dar às cegas. Para o namorado, obviamente que isto adequa-se com santo o clube da criatura. Neste caso, nós somos do Sporting os dois. Portanto, eu, para o meu namorado, daria uma visita ao museu, ao estádio do Sporting, que está por 18,99€, vi isto também no site da Odisseias. Ele tem imensas experiências. E ainda te oferece um cachecol, já viste? Oferece-me um cachecol. Mais um cachecol, portanto, por 18,99€, malta. É um namorado feliz. É um namorado feliz. O meu ia ser muito feliz no estádio do Sporting. Nós vamos lá com frequência, portanto. Eu acho que ele ia custar muito. Mas lá está, se o vosso namorado gostar de futebol, acho que é uma boa opção. Se não, naveguem pelo site da Odisseias. Isto parece que é patrocinado pela Odisseias, mas não é. Mas já dissemos mal de Odisseias no meu vídeo. Vamos lá ver. Não é mal, eu tive experiências complicadas, também tive boas. A verdade é que eu continuo a comprar uma Odisseias. No geral, tive mais boas do que más. Mas também tive mais contudo na vida. Se querem ver as más experiências da Rita, vão ao meu vídeo. Porque ela lá chibou-se de algumas, portanto, passem no meu vídeo. Vão ver. Está mal. Se eu fico acalada, não digas aqui. E é isto? Não é nada. Faltar namorado. É isto o meu. Ah, ok. Já não tenho mais. Já estou cá lá. Agora não vai dar por cá. Eu tenho boas cenas, mas eu vou só dar duas. Tenho duas sugestões para namorada, que são coisas que eu, como namorada, de alguém gostaria de receber, que é... Uma das coisas que eu mais gosto de receber são as velas da Bath & Body Works. Não sei se já experimentaste. É uma marca dos Estados Unidos que eu estou farta de falar no meu canal. Só há na notinha. Vinte e tal euros. Algumas chegam em Malia aos 29 reais. Vés que em António, nos 30 euros. Ela foi-se aos Estados Unidos. Já. A Nova Iorque. Yes. Há pouco tempo. Há três anos. E por ano, quero ir outra vez. Tu queres ir? Yes. Nós também. Velas da Bath & Body Works. Quem me segue aqui no canal já sabe. São as minhas velas ferritas, só se vendem nos Estados Unidos ou no site da Notin. São puxadotas em termos de valor, mas valem todos os cêntimos. Eu estou sempre a dizer isto, mas valem mesmo todos os cêntimos. Porque são velas que são gigantes, duram meses e aquilo tem tipo um áudio essencial e depois o áudio essencial inje pela casa toda e dura meses. Vou comprar. Uma cena. Está cheia de sono. É para não ouvir falar. E eu falo rápido. Imagina se eu falasse devagar. Estão ali entre os... Normalmente entre os 25 e os 30 euros. Portanto, estão mesmo no limite do budget. Seria a minha prenda favorita e acho que... Bem, a menos se você é uma pessoa que não gosta de cheirinhos bons na casa. Normalmente velas corre sempre bem. Ninguém quer a casa cheirar. Já, tipo velas é uma cena, uma experiência muito gira. Ou então pijaminhas e com pijaminhas fixe. Mas acho que vou comprar essas velas para mim. São boi fixe, esquece. Acho que vou comprar. São boi fixe. Ou então um pijaminha fixe da Woman's Secret. Ou no caso eu penso sempre nos de veludo do Harry Potter. Eu acho que os pijamas de veludo... Tens algum pijama de veludo? Pijama de veludo? Eu vou-vos dizer isto. Eu não gosto muito de veludo. Pijaminha de veludo é um caminho sem retorno. Só pela solidariedade com que tu dormes, acredita. Eu tive o primeiro e agora só com pijaminhas de veludo. Isto parece coce. Tipo um segredo meu, mas é verdade. Vou experimentar. Por fim, temos os chocos? Os chocos. Eu já não tenho mais. Tens os chocos. Tens os chocos. E aqui é quase um presente que dá tanto para um como para o outro. Portanto, no caso dá para o sogro ou para a sogra. E eu tenho ou uma garrafa de licor ou de whisky. Ou de vinho. Fica sempre bem se os chocos em si beberem. Quer dizer, não tenho que beber constantemente. Mas tipo, pode ter uma garrafinha de licor. E eu desisti de dar a bebida ao meu sogro. Whisky já é um bocado caro. Whisky já é um bocado caro. Mas tipo um licorzinho ou um vinho. Bom. Perfeitamente até os 30 euros conseguem uma cena gira. Ou então, também para os perfumes que eles gostam. Mas de tamanho pequenino. Que é para ficar abaixo do budget. Um perfuminho tanto para o homem como para a mulher. Até podem ser aqueles... Olha, perfuminho unissex. Calvin Klein One. É, é unissex. É unissex. Aquele branquinho. Aquilo é unissex. Dá para o homem e para a mulher. E são baratuchos. Deixa-me confessar aqui uma coisa. Aqui em minha casa os perfumes são todos unissex. Sim, sim, sim. Porque eu imaginei. Eu às vezes apetesse-me por o do meu namorado. Sim. E o meu namorado às vezes não tem perfume dele. Mete os meus. Nós partilhamos. Principalmente quando vamos de viagem. Eu levo um perfume e nós partilhamos. Quando vamos de viagem o Daniel usa sempre os meus perfumes. É, nós também partilhamos. Eu e o meu namorado. Por exemplo, ele tem tipo um da Maison Margiela. Eu tenho um. Depois temos um que é do Homem e da Mulher e partilhamos também. Portanto, está ótimo. Prontinho pequenininho. E pronto. É este vídeo. Espero que tenham gostado. Lá está. Como dissemos no vídeo da Ana. E tem que ir lá agora ver as nossas sugestões. Até 15 euros. Está um belo vídeo. E eu espero que tenham gostado de me ver aqui. É sempre um gosto de aparecer no canal. É para continuar. Eu adoro ter a Ana aqui no canal e adoro aparecer no canal da Ana. E portanto, se querem continuar a ver vídeos, nós as duas juntas, deem-nos em baixo sugestões de vídeos para janeiro, para fevereiro. Não precisa de este tipo uma tradição mensal. Portanto, precisamos da vossa ajuda para dicas. E obviamente precisamos que vão ao vídeo da Ana ver o resto das sugestões. E precisamos que vocês subscrevam o canal de uma e da outra. Vejam muito. Partilhem com as vossas amigas que acham que este vídeo lhes vai dar jeito. Portanto, subscrevam, vejam os nossos vídeos todos e partilhem com as amigas. E esperamos muito que este vídeo tenha ajudado, tanto este como a da Ana. E vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.